Olha só que mamãe gostosa ali moleque Caralho, tu bebeu suco de esgoto filha da puta E é isso aí pessoal, Nobreza Studios mais uma vez aqui com vocês E é o seguinte, nesse vídeo de hoje vamos dar uma olhada na nova dublagem do GTA San Andreas O que que eles adicionaram de novo Eu aproveitei também pra dar uma olhadinha no que que os NPCs falam quando não estão sendo observados Em especial os balas Até porque agora temos dois balas dublados Um deles é novo, vamos dar uma olhada então Então vamos lá, olha só, o que que aconteceu com você Sidney? Você tá bem? Olha isso mano, que diabo é isso véi? Olha só a cara do CJ Meu Deus, que coisa horrível Olha, tomei um... Sério, dá pra assustar a noite isso aqui Caralho, meu Deus do céu, o olho foi pra dentro Tá meio estranho isso aqui né, olha As mãos, a textura das mãos ali atrás Mas, peraí deixa eu arrumar esse CD aqui porque tá foda mano, tá assustador isso aqui Deixa aquele gostei no vídeo, se você é novo se inscreve, marca o sininho, todas aquelas coisas lá, tá ligado? Se inscreve no canal pra dar uma moral pra nós E é isso aí, vambora Pronto, agora sim, graças a Deus Agora tá com a cara do Gabigol agora Essa camisa xadrez aí pra dançar quadrilha né E tudo mais Ó, um dos personagens aqui dos NPCs que foram dublados né Foi esse maluco que tá vindo aí ó, com camisa 12 e laranja Você levanta peso e eu surfo na onda da maconha Porra bicho, não sei se deu pra pegar aí Que eu falei bem na hora né O cara falou que você puxa peso e eu surfo na onda da... É, é, daquela ervinha lá que vocês estão ligados Deixa eu ver aqui agora o que que vai falar, peraí Eu pausei bem na hora Ô maluco, tá se desfazendo dos parceiros por quê viado? Se liga otário Se liga otário, vamos ver Hora do meu kit, Mac Chapado Feliz Mac Chapado Feliz, beleza A primeira frase dele foi épica né véi Caralho, me disse que estão em Nárnia Nossa, o cara tá doidão, tá chapadão É, a primeira frase dele foi épica véi Agora ele falou que tava em Nárnia, beleza Tá em Nárnia Tô puto contigo cara Caralho, o pai tá como? Monstrão Tu vai me ignorar né? Já é O pai tá monstrão Ah cara, vai pra porra, vai fumar, vai Vai pra porra, vai fumar, vai Você levanta peso e eu surfo na onda da maconha Ah, ele falou de novo Vê se sossega o facho, caralho Sai do meu pé, chulé Tira a mão do meu bolso Você redefiniu que é fedor, meu parceiro Olha Me chamou de fedorento esse vagabundo, agora você vai apanhar, peraí Quer um óculos? Ah é? Peraí, você vai apanhar agora Não quero óculos não, quero dar um soco assim aí Posso nem ficar chapado, caralho É uma tragada e energia renovada É uma tragada e energia renovada Hum, a Mona tá afrontosa A Mona tá afrontosa, acho que foi isso que ele falou Você zoou comigo, né? Falou que eu tava fedido? Calma aí que você vai ver agora Tem que o que chique me é um postrão Monstrão deitado no chão Já é Saiu correndo Você ouviu isso no rádio Que isso? Como é que é? Você quer aquele rosto sozinho? Esse daí, esse maluco de chapéu vermelho, também fala português Quer dizer, tá dublado, né? Você pode ser meu guarda-costas quando eu ficar famoso Nossa, guarda-costas Quando eu ficar famoso Desculpa De jeito nenhum, mano Eu tô fechado com você Eu fumo pra ficar esperto, sacou? Quero seus bíceps na capa do meu primeiro CD Tá de vacinação com a minha cara? Vai pedir desculpa quando eu ficar famoso Vai falar mais alguma coisa aí, ô Candango? De jeito nenhum, mano Eu tô fechado com você Ei, tire as mãos da mercadoria Ei, cara Cuidado Eu vi que tem uma senhorita dessa daqui que tá passando Que também tá dublada Tem duas agora dubladas, né? Uma eu já mostrei no vídeo passado Cuidado Que a gente jogou missões Mostrei alguns NPCs dublados Se você não viu, né? Foi em julho do ano passado, infelizmente Demorei quase um ano Mas tudo bem O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição Vou deixar aí no final do vídeo também Você vê depois Ei, você é cego? É, eu sou cego Vamos ver se ele vai aqui em Pablo Ei, eu não tenho nada que você queira Você quer aquele rosto sozinho? Você quer aquele... Não sei o que lá sozinho Eu não entendi o que ele falou Deixa eu dar um solto pra ele Que tá me tirando Tá me tirando já, né? Tá me tirando? Tá me tirando? Você não me tira não, hein? Ixi Caralho Tá porra Que que é isso? Nossa Buguei o bagulho aqui do jogo Caralho Que que é? Nossa senhora Parece que você errou o caminho do seu gueto, maluco Ó Eu disse de onde você É uma merda Quebrada errada Todo mundo, cuidado Cê liga, sua vadiazinha Pau no cu da Globo Street Tá tentando me acertar? Eu acho melhor você vazar Aí, otário Não me encosta Aí, esses filhos da puta estão muito estranhos Cê liga, sua vadiazinha Agora ele reagiu Tira essa merda da minha Cara, otário Tá tentando me acertar? O que você quer fazer então, otário? Eu sou o rei da parada Eu sou o pala, mané Tá pegando, moleque? Mete o pé O que tá pegando, negão? Pro chão Você bate com uma menina, cara Eu pensei que você era um fodão Você não tem moral Você não tem coragem Tá pegando, idiota É melhor tu se ligar Pega essa, hein? Filho da... Isso é o best you got Erva, dinheiro É tudo a mesma merda Oxi E agora, pessoal Nessa parte do vídeo Eu deixei o mod de câmera livre Explorando Pra ver o que os balas falam Quando não estão sendo observados Quando o CJ não tá perto deles, tá ligado? Porque se o CJ chega perto Eles começam a xingar Falar da mãe do CJ Atirar na gente, né? Então vamos ver O que eles ficam fazendo Quando não estão sendo observados Vão observar eles, no caso, né? De longe Olha só Você sabe que ele é um rato, negão É isso que ele é Mas frito com aquele shake Ei, tem de bola Eu tava na hora, cara Não sei se vocês entenderam, pessoal Eu tô com o mod de câmera livre aqui, né? Do cheat menu E aí eu tô dando uma observada O que eles estão conversando Quando eles não estão Tipo, perto do CJ Que eles ficam conversando várias coisas Várias baboseiras aleatórias Eles meio que ficam falando Umas coisas meio aleatórias Nas frases soltas, ó Gesticulando, assim, ó E sem falar nada Só com a boca mexendo Parece uma vaca Mascando Passa essa garrafa de volta pra cá, cara Pega a garrafa pra mim, bro É, pode pá Ó Eles estão falando da cerve... Que da hora, velho Não sei se vocês perceberam Eles estavam falando da cerveja Aí um passou a cerveja pro outro Gostosa e gelada Valeu, cara Gostosa e gelada, cara Valeu Deu um gole e devolveu a cerveja Que louco, mano Nunca tinha percebido isso antes Compartilha essa aí, cara Ê, mano Me dá uma cerveja Olha lá, ó Pedi a cerveja de novo Bebeu Aham, tô te vendo Vamos ver se eu devolvi a cerveja Ficou com ela, ó Vamos ver que tu sabe voar, hã Ele me viu E aí, valeu, mano Olha lá, agradeceu de novo Aí, moça Qual foi, gatinha? Olha lá Andando em cima da mulher, mano Eu sabia Eu toda vez que eu vejo Algum NPC Andando assim Fazendo assim Indo pra cima de alguma mulher É porque tá... Né? Umas brito com aquele shake Aham, tô te vendo Pra cima da vovó Passa essa garrafa De volta pra cá, cara Caramba, que louco, mano É, pode pá Vamos ver que tu sabe voar, hã Naquela hora que ele falou isso aí De voar Eu achei que ele tinha me visto Mas não, é Nem é Aí, moça Qual foi, gatinha? Olha lá De novo, mano Andando em cima das mulheres na rua Olha que safado Esse bala Passa essa garrafa De volta pra cá, cara Para de trapacear, cara Você não vai atirando esse moleque chavoso, né? Não vai, né? Não vai atirando esse moleque chavoso Do nada, velho Tô passando, mano Me pagou uma gelada, cara Ele falou Eu tô passando, mano Ele passou o cigarrinho Tá ligado? Mó da hora E depois pediu uma Pra pagar uma gelada, né? Pra pagar uma cerveja Vamos ver o que eles vão falar mais aqui Se separaram Tá porra Que isso? Ai, caramba, mano O bandidão roubou a bike E depois Bateu nos malucos Ele eu tomei um susto aqui Essas porra de acidente Acontece na quebrada Ah, é? Acontece? Vamos ver É, aconteceu mesmo Um bandidão bateu em você agora O que é essa merda? Ele não aguenta comigo, não Sacar só esse magricela, cara O que tá pegando, gata? Pega uma garrafa pra mim, bro Esse cara só fuma E bebe o dia inteiro Só isso que eles fazem Você vai me deixar a última tragada? Você vai me deixar a última tragada? Os caras só no trago aí O dia inteiro Um passando pro outro aí Tudo babado Que nojo Me passa erva Ó, me passa erva Beleza, posso tomar um gole disso? Aí, moça Qual foi, gatinho? Ah, de novo Lá lá Ê, mané Me dá uma cerveja Droga E aí, beleza, gata? Olha só que mamãe gostosa ali, moleque Essa foi boa agora Mamãe gostosa Beleza Pagou uma gelada, cara Os caras só ficam bebendo, fumando E falando com as mulheres na rua Só isso E falando da... Às vezes falando algumas coisas Da vida deles Tipo, ah, eu gosto dessa cidade Só agradecer, mano Só agradecer, beleza O que tá pegando, gata? Não tem nenhum lugar como o Grand Park No verão, hein? Come on, get out of there Por errada, lado errado Peraí Sai daí, maluco Você tá me ouvindo? O Up Street agora é nossa Ah, o Grand Park Agora é nosso Olha lá, o carro dele é... Sai pulando Nós não estamos de brincadeira Tenho que vazar daqui Pra cima Bata nessa merda Oxi Saiu correndo E o carro ficou todo torto aqui na rua Ficou todo cagado Eu sou o rei da parada Eu sou um báboa, né? Onde você está? E se cuidar do que você está? Se liga, sua vadia Filho da puta Tira essa merda da minha Carro gado, negão Pro chão Aí Para de correr, sua vadia Volta pra cá Eu acho melhor você vazar Mano, falou pra eu parar de correr Me chamou de vadia Você só adianta a grana, bebê Essa mulher aqui também fala Vocês lembram do outro vídeo que eu gravei? Vou arrancar sua cabeça, o cara Ei, tenes cuidado Tenes cuidado Palmo, cu da Grove Street Olá, seu merdinho Tentando catar um trocado? Vamos chupar minha rua Essa fala eu não aguento, mano Você está me tirando Vai se fuder Olha só Está me tirando Vai se fuder Não, filha Fala alguma coisa aí É uma boa hora pra uma escapatinha Você reviu minha mente, bebê Eu nem ouvi direito o que ela falou ali Alguma coisa, cabecinha Carl Johnson, se lembre disso Beleza, ela fez um pouquinho e parou E o CJ felizão ali dentro falando Ai, que delícia Dá pra mim Quem é um macho? Eu amo a chup... O cara é bilíngue ainda por cima, né? Fala português e inglês Tens muito coragem Sério que eu vou ter que entrar nesse lixo? Chamou meu carro de lixo Seu animal O que você é? Um viciado? Olha, me chamou de viciado Falou que meu carro é uma merda Depois me chamou de viciado Qual foi, cara? Essa carucha velha é uma desgraça, cara Olha, me chamou de burro desajeitado Você tá bagunçando meu cabelo Ei, cuidado, tô de salto Fica de boa, seu cabeça de rola Vamos lá, seu pinga mole Pinga mole, beleza Cabeça de pinguele Ei, apenas cuidado Essa é uma puta que sabe brigar Ó, essa é uma puta que sabe brigar Beleza Quer confusão, Otário? Você machucou a minha cara, pendejo Cai dentro, seu comedor de mierda Vou pisar nas suas bolas, cuzão Bom, galera É o seguinte Esse vídeo aqui era pra ser Mostrando as falas, né? Dos NPCs aqui em dublado, né? Só que no meio do caminho Ele virou outra coisa Todos os vídeos com a evolução da dublagem Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição Vou deixar uma playlist aí completa Pra quem não viu ainda Vai lá ver Se diverte com as pérolas, né? Dessa dublagem aí Que pra mim ficou honesta, né? Ficou bacana Até porque os caras não são profissionais Da dublagem, né? Então Mas é isso aí Valeu Até o próximo vídeo E assiste os últimos vídeos aqui Beleza? Fechou? Valeu, é nóis Ficou bacana